Eu desejo que eu vou, e que eu vou cada vez melhor, para as filhas contidas, por Deus nos ajuda. Nos ajuda, Jesus, a entregar o nosso dia e a salva, sabendo que o Senhor é nosso perigo. Deus, o rei com o fogo, Deus, o rei com o rei, Deus, o rei com o rei, Deus, o rei com o rei, Deus, o rei com o rei. Deus, o rei com o rei, Deus, o rei com o rei. Amém. Amém. Amém.